Hum, oi gente, quer saber a bomba da semana? Como assim? Andressa Auraque deixou a Igreja Universal, não quer ser mais pastora e ainda detonou os evangélicos. Como assim? Maldosos? Infelizes? Quer saber de tudo? Tudo mesmo? Então, fica já nesse vídeo, curte, comenta, compartilha, porque a bomba da semana está chegando aqui no seu, no nosso bloco social. Curte só! Oi gente, o assunto mais comentado da semana foi sobre Andressa Auraque, ex-modelo, ex-fazenda e agora ex-pastora e ex-Igreja Universal. Como assim? Muita gente lembra do processo dela super famosa, namorava jogadores, ela chegou a falar sobre prostituição na vida e de uns anos pra cá se dedicou à Igreja Universal. Casou-se e estava se preparando pra ser pastora e de uma hora pra outra a vida dela se tornou uma polêmica. Ela postou uma foto, uma dessas fotos, e aí escreveu um texto que eu trouxe pra você. Segundo Andressa, a mureca-estã pode se amar sim, pode se sentir linda sim, pode curtir a vida sim. Os fariseus religiosos conjectuaram com a queda e o retrocesso. São covardes, dissimulam santidade, mas são maldosos e infelizes. Carregam um fardo completo de dogmas e de sacrifícios que desconfiguram a verdadeira simbologia do Evangelho. Quero me sentir linda, terna, chique e elegante, trabalhar como modelo e continuar sendo uma mulher cristã. Sem nenhum fardo pesado. Deus é leve, pesado é o olhar de quem nos condena. Jesus me faz livre para amar e amar as pessoas à minha volta. Deus não precisa da minha imagem de santidade, e sim de um coração em santidade. Seja livre em Jesus. Bom, ela recebeu uma enxurrada de críticas e completou. Nunca liguei para julgamentos, menos ainda hoje. Eu te perdoo e te amo, pois cada um dá o que tem. E aí? Deu muito o que falar. Como pode? Não pode? Será que ela agora está cuspindo no prato que comeu, já que conviveu na Igreja Universal? Andresa diz que dou mais de um milhão para a igreja. E agora? O que você acha? Bloco Social.